Pessoal, Fábio Marchione, canal Goldenpap. Gente, aqui no canal, nós temos a série Marcas Famosas. Nos vídeos dessa série, eu falo um pouco sobre a história dos fabricantes de tabaco para cachimbo, dos fabricantes de cachimbo, até mesmo de um outro acessório que envolve o nosso hobby. Eu gosto muito, gosto sim, eu gosto muito de conhecer um pouco daquilo que eu consumo. E você, você gosta? A notícia de hoje é uma notícia relativamente triste, triste não, mas preocupante, sabe? Por quê? Porque a segunda maior produtora de tabacos para cachimbo, não acabou. E com isso, com o fim da McBaren, como é que a gente fica? Vamos ver? Gente, é inegável que o mercado mundial de tabaco, de um modo geral, já foi muito grande, muito maior. Mas ainda atualmente ele é enorme, sabe? Eu tive acesso a um relatório, até me confidenciado assim, meio em off, vai? Sobre o mercado mundial de tabaco nos próximos anos, de 2024 até 2029. E a expectativa desse relatório é um crescimento anual da ordem de 3,75% ao ano. Gente, parece pouco, parece pouco, né? 3,75%. Mas não é, viu? Não é. Sobretudo para um mercado que vem sendo escangalhado, vai, vamos dizer assim, pelas políticas antitabagistas aí, sobretudo as antitabagistas fundamentalistas, né? Não é verdade? Esse relatório, como eu disse, eu não vou fornecer a fonte, porque me foi colocado assim, meio em off. Inclusive, pediram para não fornecer números precisos. Mas ele aponta que a procura sobre produtos de tabaco está estável no mundo todo, sabe? E que ainda é fonte significativa de receitas fiscais para quase todos os países. Então, acaba sendo um problema, né? Porque, ao mesmo tempo que ele tem que aplicar uma política antitabagista, né? De redução do fumo, redução do consumo do tabaco, etc. Os governantes não querem diminuir muito o consumo, não, porque dá uma graninha razoável o tabaco, né? Segundo esse mesmo relatório, né? Esse mercado, ele é segmentado por tipo de produto, né? O principal e mais relevante não podia ser outro que não o cigarro, né? E esse mercado de cigarro, ele está consolidado na mão de quatro grandes players, vamos dizer assim, Quatro grandes empresas, elas são até conhecidas como Big Four, né? Que é a Philip Morris, a BAT, a British American Tobacco, a Imperial Brands, a Japan Tobacco International, e há também, na China, a China National Tobacco Corporation, que é a maior produtora mundial de cigarros, disparado. Mas ela é uma entidade estatal, diferente das outras quatro, que são entidades privadas, né? E ela atende, também diferentemente das outras, principalmente o público doméstico, né? O público chinês. Então, as quatro maiores que eu estou falando são privadas, porque essa chinesa é muito grande, mas ela tem essas características. Agora, embora o consumo de tabaco, inegavelmente, ele está diminuindo no mundo todo, ou na grande maioria, vamos dizer, do mundo assim, mais desenvolvido, vai, sobretudo em função da ação estatal, né? As restrições ao consumo, o aumento de impostos e taxas sobre os produtos... provenientes do tabaco. Ainda são vendidos, segundo esse relatório, 5,5 trilhões de cigarros por ano. 5,5 trilhões. E essas empresas, a Big Four, principalmente, essas quatro que compõem o Big Four, elas têm desenvolvido, claro, para sobreviver, né? Produtos alternativos, sabe? Visando fornecer nicotina para os seus consumidores, como cigarros eletrônicos, como cigarros com baixo teor de alcatrão, e rapé, né? Elas têm trabalhado muito nisso. E uma das mais recentes tecnologias para liberar a nicotina é a tecnologia sem combustão, né? É um dispositivo chamado Hip Not Burn, aquece sem queimar, né? É um dispositivo que aquece o tabaco a uma temperatura suficiente que ele libera a nicotina e libera também os sabores do tabaco, claro, mas sem ter a combustão, né? Espera aí que apagou. Então, esse dispositivo justamente não tem isso. Não tem a combustão do tabaco. Bom, o resultado é que, teoricamente, as substâncias que ele libera são menos tóxicas do que os métodos onde há queima de tabaco. Sei lá, é a tecnologia nova, né? É bem diferente do vape, né? O vape é um líquido a qual é acrescido a nicotina e saborizado até, aromatizado. E esses dispositivos, os Hip Not Burn, eles aquecem o tabaco in natura. É o tabaco mesmo que é aquecido, né? Essa é a grande diferença do vape, né? Tem o... A GTI, a Japan Tobacco International, tem um produto que chama-se Plumex, a British American Tobacco, tem um outro que chama-se Glutton HyperX II, a Philip Morris tem o Bonds, e assim vai. Essa tecnologia é uma tecnologia que está chegando por aí. Agora, já no mercado de tabaco pra cachimbo, gente, esse relatório trata esse assunto, esse insípido, ele trata até o mercado de charuto como pequeno, o mercado de tabaco pra cachimbo, então, ele não faz muita menção, não. E quando eu comecei a fazer essa série Marcas Famosas, eu confesso que comecei a perceber isso melhor, sabe? Apesar de ter empresas que são famosas, com marcas que estão no mercado aí há 100, 200 anos, gente famosa, os volumes de venda de tabaco pra cachimbo, gente, são miseráveis, são miseráveis, sobretudo, quando comparados ao charuto, e mais ainda, quando comparados ao cigarro, né? Então, assim, tanto em quantidade de unidades vendidas, quanto em receita financeira mesmo, dólar no bolso, o mercado de tabaco pra cachimbo, é bem pequenininho. Tá bom. Bom, é pequeno, mas é o nosso, né? Então, é dele que nós temos que falar. E no final de junho de 2024, foi concluída uma operação que acaba com 198 anos de história da McBaren sob a batuta da mesma família que a fundou. Pois é. Acabou a McBaren. E agora? Como é que nós ficamos? Hein? Como é que nós ficamos? Bom, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Gente, vocês conhecem bem a McBaren, né? A segunda maior produtora de tabacos pra cachimbo do mundo. A maior, a número um, empresa familiar de produção de tabacos pra cachimbo do mundo. Pô, produz linhas famosíssimas, renomadíssimas, né? São best sellers respeitados no mundo inteiro por qualquer cachimbeiro, né? Há muito tempo isso. Hum. Nesse vídeo aqui, ó, eu fiz sobre a Mc... que eu fiz sobre a série Marcas Famosas, que eu fiz da McBaren, conta bastante sobre essa famosa empresa, como é que ela nasceu, a família, e tal, e muitas outras, todas as empresas, por tudo que ela passou até hoje, né? Assiste aí, se você ainda não viu, se você não conhece, se você não lembra, assiste aí, que esse vídeo é bem interessante sobre essa gigante do mercado de tabacos pra cachimbo, que agora acabou. E acabou por quê? Em 27 de junho de 2024, foi concluído, ou foi concluída, uma operação com a STG, e a STG, então, o Skednaven Tobacco Group, a maior fabricante de tabacos do mundo, fez uma publicação dizendo que estava concluída a aquisição da McBaren. Acabou. McBaren, acabou. Agora é da STG. Nesse comunicado, diz que as vendas da McBaren, elas estavam na ordem de 108 milhões de dólares por ano, com um EBTIDA, esse índice E-B-I-T-D-A EBTIDA, é um índice que se usa para avaliar empresas, eles são EARNINGS BEFORE TEXAS DEPRECIATION AMORTIZATION, é um índice que avalia o quanto vale a empresa. E essa EBTIDA, ele dava anualmente de 12,5 milhões de dólares. apesar de não serem números estratosféricos, é uma empresa que estava dando um resultado bem razoável, 12,5 milhões de dólares ao ano. Não sei se esse vai ser o lucro final, mas é um bom resultado. Bom, a aquisição da McBaren pela STG, gente, se deu por cerca de 80 milhões de dólares. Olha o tamanho, gente, estamos falando de McBaren, eu achei que essa empresa valesse uma fortuna. Foi comprada por 80 milhões de dólares. E ainda, pelo sistema, também uma forma de aquisição de empresas que chama-se DEATH AND CASH FREE, ou seja, ele compra, vamos dizer assim, a operação, ele não compra os débitos da empresa nem o que ela tem em caixa, ele compra a operação dela. Em outras palavras, eles pegaram, falaram, não sei quanto você deve, não sei quanto você tem de grana aí no seu bolso, me dá só a operação, marca, estoque, me dá isso tudo. isso tudo são 80 milhões de dólares. Gente, me surpreendeu, eu achei que era um número muito maior o número que valia uma empresa como a McBaren. Olha, para vocês terem, só fazer uma conta assim, grossa, 80 milhões de dólares, que foi o preço que a STG pagou, são 6 anos e meio de operação da McBaren. Pelo obtido de 12, se você dividir 80 milhões por 12 e meio, dá 6 anos e meio, alguma coisa assim. Bom, obviamente, o CEO, o presidente da Scandinavia Tobacco Group, da STG, o Nils Frederiksen, O bicho estava radiante nesse comunicado, né? Eu vou ler para vocês o que ele escreve. Estamos muito felizes por termos dado esse importante passo para fortalecer o nosso negócio de tabaco com a aquisição da McBaren. A aquisição contribuirá para manter a nossa já estabelecida posição no mercado global de tabacos para cachimbo e expandirá a atrativa linha de marcas de tabacos de alto padrão. Espera-se alta sinergia na combinação de nossos negócios quando efetivamente integrados e uma grande valorização de nossas ações para nossos acionistas. O cara estava feliz da vida. Já o presidente do Conselho de Administração da Halber, que é a detentora do maior número de ações da McBaren, um cara chamado Torben Sorensen, para mim estava meio lacônico e disse assim A STG está adquirindo uma empresa forte com muito know-how de marcas renomadas e funcionários qualificados. Desde sua fundação em 1826, uma parte central do DNA da McBaren tem sido o seu foco em novas oportunidades e na garantia de sua competitividade. À luz disso, é prudente agora deixar a empresa se tornar parte de uma constelação mais forte. É uma satisfação que a propriedade tenha sido mantida em mãos dinamarquesas. É a melhor solução possível tanto para McBaren quanto para a Halberg. Meio cônico, eu achei meio entregando o chapéu. Em outros comunicados posteriores, depois fazendo algumas pesquisas sobre o que saiu depois, eu vi que a STG vai integrar os negócios das duas empresas nos próximos 120 dias. ou seja, até o final de 2024, a operação deverá estar concluída e as duas empresas integradas. E essa integração vai abranger não só as instalações dinamarquesas da McBaren que ficam em Svendborg, como também toda a operação que fica em Richmond, nos Estados Unidos. Que eu entendo que em Richmond, na verdade, fica Sutliffe, que é de propriedade da McBaren. E eu acho que essa operação envolveu a Svendor. Diz mais ainda num outro repórter lá que eu vi, num outro comunicado da STG, que a aquisição da McBaren não tem impacto, olha só, não tem impacto nos demonstrativos financeiros da McBaren. E também vi num outro que também não tem antecipação alguma, que eles não fixaram nada sobre como vão ficar as atuações das empresas na qual a McBaren é detentora das ações de todas as ações, ou ela majoritária, ou ela controladora, né? Então, um pouco sobre a continuidade das misturas de tabaco para cachimbo, não fala também dos charutos, né? A McBaren tem muita coisa de charuto. Isso nem sobre os 200 funcionários da empresa. gente, eu parei até para dar uma fumadinha, ó, em homenagem a ela. bom, e agora como é que a gente fica? Pois é, e a gente? A venda já foi feita, né? E para mim, olha, sinceramente, me pareceu uma moleza, viu? Olha, como eu falei, né? A venda foi feita por 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares? E, ó, sem que a STG tenha assumido débitos que provavelmente, né? Provavelmente existem na McBaren, Deve ter empréstimo, deve ter alguma coisa, não é possível, né? E dinheiro em caixa é uma coisa que a gente não tem muito, né? Vendeu por 80 milhões. Pensa bem, gente, 80 milhões de dólares, olha, um exemplo, mal dá para comprar um jatinho executivo que faça voo intercontinental. Por exemplo, um Gulfstream, um G650, que é um, tudo bem, é um belíssimo jato executivo, mas você vai andar nos aeroportos dos Estados Unidos, vai ver um monte, vai ver um monte na Europa, custa cerca de 70 milhões de dólares. Gente, se com esse dinheiro comprar um jatinho, mal dá para apagar a solínea, o avião vai, cai. Bom, e como eu falei, a aquisição foi feita nesse sistema de exclusão de débitos e créditos da empresa. Gente, tudo bem que ela tem um dinheiro a receber, mas o que ela deve para o mercado? Geralmente, as empresas devem, elas se financiam muito com capital próprio, eu penso, pelo menos. Pelo menos, na minha vida profissional, eu vi muito isso, as empresas, normalmente, elas têm um grau de endividamento. Para mim, a STG só comprou o filé da Macbeth e pagou barato, pagou bem barato. Nada foi falado sobre como ficam as misturas para caixinho, sabe? nada foi falado. Ah, nem sobre os charutos, mas também charutos é problema dos canais de charuteiro, né? Aqui, da mistura de tabaco, não encontrei uma informação. E nem sobre as empresas controladas, que eram controladas pela Macbeth, seja como majoritária, seja como detentora total do capital social, ou mera acionista. eu quero lembrar que além da Sutlef, que é nos Estados Unidos, e que a Macbeth é detentora da integralidade das ações, e que fica em Richmond, e que tem tabaco pra caramba, tem mistura de tabaco pra caramba, misturas aí renomadas que a gente costuma comprar. Tem ainda uma série de marcas da Macbeth que são famosíssimas, né? Seven Seas, Capstan, Three Nones, a Ânfora, tem aquele full aroma que o nego ama aqui, o Presbyterian, que é famosíssimo. Tem a famosa série AJ, de HH, da Macbeth, que é Harald, 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 se não me engano. Tem os Macbeth blends, que foram a razão do grande sucesso da empresa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tem outras que a Macbeth produz sob medida pra outras marcas, como a Brebe, a Savinelli, tem outros aí. Tem a San Bruno. Gente, sinceramente, eu fiquei até um pouco chocado. Me pareceu uma moleza, sabe? O valor da aquisição da segunda maior empresa fabricante de tabacos para caixinha do mundo. 80 milhões de dólares. Gente, pra mim mostra como esse mercado de tabaco para caixinha é pequeno. 80 milhões de dólares. E mais, olha, e 6,5 vezes o valor do resultado, vamos dizer, da empresa, os caras vão pagar o investimento deles em 6 anos e meio? E pareceu um negocião. Eu agora entendo meio que a resposta do que falou lá o presidente da STG, por isso que ele estava tão radiante. E será que esse negócio ficou quase um monopólio, né? Ficou quase um monopólio. como é que isso vai afetar nossa vida de cachimbeiro, sabe? Será que a STG vai dar continuidade nessa linha de misturas que eu falei pra vocês? Será? Será que eles vão descontinuar aquilo que compete diretamente com os produtos vendidos pela própria STG? Se pegar a Borkunriff e a Seven Seas por exemplo, é uma linha que, sei lá, pode haver uma certa colidência de interesses. E será que eles vão descontinuar algumas marcas famosas que são mais difíceis de produzir, dão mais trabalho, mas que essas empresas produzem pelo amor à arte, por exemplo, uma Capstan? Será que eles vão descontinuar isso aqui? E a Sutleff? a Sutleff é da McBadden, que agora então é da STG. Gente, ela tem muita coisa em termos de tabaco, fornece para muita gente nos Estados Unidos, faz tabaco para o Seattle Pipe Club. Como é que será que isso vai ser? Sem falar no charuto, que todas essas empresas trabalham com o mercado de charutos, que o José é maior que o mercado de cachimbas, bem maior. Mas aí os charoteiros que pesquisem e façam as suas análises. Então, quais que vão ser as consequências dessa aquisição da McBadden pela STG? eu não sei dizer, gente, eu não sei, não consigo fazer, não consigo imaginar o que vai acontecer. Mas o fato é que essa gigante dinamarquesa que inventou Barco Group agora está bem maior, se já era gigante, agora está gigante e meio, pelo menos. E é difícil, acho, de prever o que esses caras vão ter de ideia de como tocar esse negócio dali para frente. eu espero que eles toquem bem e continuem fornecendo tabacos para a gente. Agora, eu sugiro também que se você gosta de algumas das misturas da McBadden, das linhas que ela produz, eu, gente, eu vou fazer um estoque aqui de algumas que eu gosto, sabe, eu vou atrás, vou caçar e vou guardar umas latinhas a mais aqui na minha tabacoteca, sabe, porque não me surpreenderá se alguma coisa mudar e você fique aí sem o seu tabaco favorito, né, ou que ele passa a custar uma fortuna, que é o caso que aconteceu com os tabacos da MacLelland. Então, é isso, gente, são 200 anos de história de uma empresa familiar de muito sucesso que agora entram ou acabam e vão fazer parte da história de uma outra empresa da STG, Scandinavian Tobacco Group, e que a partir de 2025 deve trazer muita modificação em relação às famosas linhas de misturas para caixinha produzidas com tanto sucesso e há tanto tempo. façam seus estoques, hein. Bom, gente, então é isso, essa é a notícia que eu queria dar para vocês. E com isso, eu espero o quê? É, é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.